Eu não quero te perder Porque vivo para amar você São caprichos do amor E eu às vezes não posso entender A noite é se estou tão só Tudo em volta faz lembrar você Penso até que já me esqueceu Meu pensamento só me faz sofrer Passarinhos livres a cantar Vou ao lua amanhecer E eu aqui sozinho a te esperar Sozinho sem ter você Eu queria tanto te abraçar A hora que você está Quero te entregar o meu amor Viver para o nosso amor Sei que estás longe daqui Tenho esperança de te encontrar Num lugar só pra nós dois Aonde a gente possa se amar Viver o nosso amor Sem barreira sou eu e você É mais um dia que estou só E esperando encontrar você Passarinhos livres a cantar Vou ao lua amanhecer E eu aqui sozinho a te esperar Sozinho sem ter você Sozinho sem ter você Eu queria tanto te abraçar Onde é que você está Quero te entregar o meu amor Viver para o nosso amor Pra você Coisas de amor Se inscreva no canal Passarinhos de brisa cantar A luz e o sol que em breve vai nascer E eu aqui sozinha te esperar Sozinha sem ter você Eu queria tanto te abraçar Onde é que você está? Quero te entregar o meu amor Viver para o nosso amor Quero, quero te entregar o meu 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 amor 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 Quero te entregar o meu amor